Meu nome é Favela, agora é sério, nego. Dá um gás. Construção da creche, olha só, uma obra avaliada em 1 milhão e 500 mil reais, quase 1 milhão e 500 mil reais. Olha só, uma obra que o término dela já passou mais que... Olha só, foi no dia 24 de março, dia 24 de março, era pra essa obra já ter sido entregue. Dia 24 de março de 2013, olha só, uma obra avaliada em 1 milhão e 473 mil reais. Olha só, uma obra que era pra ter sido entregue em março desse ano, em março. Não se sabe se foi feito um aditivo, no contrato, no projeto, olha só. O que a gente sabe é que a obra está com aspecto de abandono. Observem, você não vê a movimentação de funcionários. O que você sabe é que o mato vai crescendo em torno da construção. E você não vê uma movimentação sequer. O aspecto é de abandono de uma das obras mais importantes do município. Que é fabricar cerca de quase 250 crianças que precisam de creche. Olha só, obra abandonada. Obra que era pra ser entregue no último dia 24 de março. Obra avaliada em 1 milhão e 500 mil reais. Olha só, aspecto de abandono. Olha só, aspecto de abandono. Olha só, aspecto de abandono.